Música Sejam bem-vindos a mais um programa Ronda na TV. Começamos o programa de hoje com uma reportagem que nos fala a respeito da operação de carnaval da Polícia Rodoviária Federal. Um balanço parcial com dados da Operação Carnaval, repassado hoje pela manhã pelo inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Marco Antônio, consta que foram feitos 150 testes de alcoolemia, acarretando em três multas e uma pessoa detida. A Polícia Rodoviária Federal realizou sete ações educativas durante o final de semana prolongado. Foram registrados oito acidentes, onde os ocupantes dos veículos tiveram ferimentos leves. 1.926 pessoas foram fiscalizadas, 1.882 veículos inspecionados, 254 autos de infração, 154 por falta de cinto e 129 por ultrapassagem indevida. A Polícia Rodoviária Federal continua ainda fiscalizando, mesmo com o término do carnaval, o trecho que corresponde ao estado do Espírito Santo da BR-101. Agentes estão espalhados por toda a rodovia e, com radares móveis, conseguem capturar a imprudência de motoristas que voltam na maior festa popular do país. Durante o tempo que acompanhamos a fiscalização, alguns veículos chegam a passar a mais de 90 km por hora, em um trecho que o limite permitido é de 60 km. O abuso de velocidade e o desrespeito à sinalização pode custar caro, tanto no bolso como também com as vidas envolvidas. Os acidentes que mais causam letalidade nas pessoas são as colisões frontais, né? Isso é devido ao excesso de velocidade, a ultrapassagem e o uso de bebida alcoólica. Então nós estaríamos focando a fiscalização nesses três topos, principalmente. E como trabalha essa Polícia Rodoviária, hein? Em João Neiva, ela acabou apreendendo 22 kg de pasta básica de cocaína no para-choque de dois veículos. Em Cachoeiro de Itapemirim, Tiago Silva foi preso por formação, acusado de formação de quadrilha e por praticar diversos assaltos no município. A Polícia Civil apresentou nesta quarta-feira em Cachoeiro de Itapemirim, Tiago da Silva, de 27 anos, suspeito de ser integrante de uma quadrilha que assalta empresas e estabelecimentos comerciais do município. Tiago foi preso suspeito de cometer três crimes. O primeiro, um assalto a uma pedreira no ano de 2014 em Cachoeiro de Itapemirim. O segundo ocorreu no dia 4 de julho de 2015, quando Tiago teria participado de um assalto à mão armada a uma loja de celulares. Agora, o terceiro crime, que abalou toda a sociedade cachoeirense, aconteceu no dia 7 de julho de 2015 e culminou com a morte do empresário Roberto Missi. Apresentado para auto de reconhecimento, Tiago foi identificado por duas testemunhas do assalto à loja de celulares. Nas imagens da câmera de segurança, ele aparece de camisa branca e uma mochila nas costas, rendendo os funcionários da loja com a ajuda de comparsas. De acordo com o titular da Delegacia Patrimonial, foi o reconhecimento neste delito que possibilitou a prisão do suspeito. A prisão dele é temporária e agora, com o decorrer das investigações, a gente vai analisar as medidas que vão tomar para manter ele preso. Mesmo com o reconhecimento das testemunhas, Tiago nega envolvimento. Não tem nada a ver sobre isso não, esses crimes não me acusam não, não tem nada a ver. Você não estava no local de nenhum dos dois crimes? Nenhum dos dois crimes, não tem nada a ver. Segundo o delegado, há indícios de que Tiago também tenha participado do assalto a uma loja tradicional de cachoeiro. As câmeras de segurança gravaram toda a ação do interior da loja. Nestas imagens, o empresário Roberto Missi entra em luta corporal com um bandido, sendo ferido com dois tiros na região do peito. Mesmo baleado, o comerciante pega uma arma e tenta reagir, mas não suportando os ferimentos, volta para a sala e cai. O crime, que chocou a sociedade, começa a ser desvendado. E de acordo com o delegado, há testemunhas que identificam o suspeito. Existem depoimentos que atribuem a ele a participação no roubo. E agora a gente vai continuar as investigações para identificar os demais autores e também confirmar se realmente foi ele o autor do roubo. Bom, realmente a polícia, de uma maneira geral, está de parabéns. Tanto a Polícia Rodoviária Federal, quanto a Polícia Civil, que conseguiu identificar o Tiago Silva como um dos suspeitos que acabou por fim a vida desse comerciante lá em Cachoeiro Itapemirim. E volto ao Ronda, agora nós vamos falar sobre a questão do vídeo monitoramento que tem prestado auxílio a toda a polícia nos municípios do Estado do Espírito Santo. Vamos à matéria? Vigilância em tempo real em pontos estratégicos da cidade. O monitoramento por câmeras de vídeo, que vem sendo realizado em Cachoeiro de Itapemirim, serviu para aumentar a sensação de segurança da população. Há uma segurança, sim, para a população que temos medo, né, de transitar durante o dia, a noite, a gente tem essa insegurança, né, então se essas câmeras estiverem ligadas, vem ajudar muito a violência, diminuir a violência. Tudo que acrescenta para a segurança é bom. Você acredita que no dia a dia inibe a ação dos marginais? Eu creio que sim, já melhora. Entre os comerciantes, a repercussão também é positiva. Em pouco tempo de funcionamento das câmeras, o resultado já é percebido. A instalação dessas câmeras na cidade aumentaram sensivelmente a nossa sensação de proteção em relação a esses assaltos e tudo mais, uma vez que nós temos essa monitoração pela prefeitura. Ela funcionando, traz sim, traz bastante segurança, porque até na reportagem falou que ela tem um zoom de até um quilômetro, então consegue sim pegar os bandidos que estiver roubando. Mas temos que dar ênfase também aos policiais na cidade que durante o dia estão aqui, então acabam trazendo segurança também. A gente só gostaria que esses policiais não ficassem até cinco e meia, mas sim até sete horas, que é o horário que as empresas estão fechando, que é onde estão ocorrendo os assaltos também, que é sempre na hora que as empresas estão fechando. O trabalho de vídeo monitoramento começou a funcionar em Cachoeiro em outubro do ano passado, com a instalação de dez câmeras. Em dezembro, 40 câmeras começaram a monitorar o município. Completando um mês após a instalação de todas as câmeras, o município ainda não possui estatísticas, mas segundo o gerente da central de monitoramento, as câmeras vêm auxiliando na investigação de muitos casos. Já foram realizadas várias situações captadas pelas câmeras de vídeo monitoramento, com a prisão de foragidos, acidente de trânsito, uso de entorpecentes, aqui na própria praça onde a gente se encontra nesse momento, assassinatos, né? E diversas outras situações que ocorreram nesse tempo, que foram captadas pelas câmeras de vídeo monitoramento. Segundo o secretário interino de defesa social, foram gastos mais de dois milhões de reais para a implantação do sistema em Cachoeiro. E devido ao sucesso do monitoramento, há possibilidade de instalação de novas câmeras. Em termos de possibilidade técnica, hoje, com as câmeras instaladas, nós já possibilitamos ter aqui no nosso município novas câmeras. É lógico que é necessário fazer um levantamento orçamentário e financeiro para que a gente possa fazer esses novos estudos. Só para confirmarmos a respeito da eficiência das câmeras de vídeo monitoramento, nós preparamos alguns flagrantes ocorridos aqui no município de Linhares para vocês conferirem. Bom, isso aí nós estamos vendo aí a atuação da Polícia Militar, que está fazendo uma vistoria num ambiente suspeito. Agora nós estamos vendo aqui um flagrante de um acidente ocorrido ali, creio eu, na Avenida Capitão José Maria, em frente do Hospital HGL. Agora vamos ver uma confusão que aconteceu no trânsito de Cachoeiro do Itapemirim, a exemplo do que já aconteceu em Linhares, hein? As mudanças no trânsito são indicadas pela sinalização pintada no asfalto e pelas placas de mão em contramão, mas nada disso adianta. Os carros e motos a todo momento fazem manobras arriscadas e imprudentes. As mudanças no trânsito ocorreram há cerca de duas semanas e o motorista ainda não se acostumou, a confusão é geral. O problema maior está na entrada da rua Capivari e na saída da rua Marechal Deodoro da Fonseca. Para entrar na rua Capivari, todo veículo deve seguir, passar pelo quebra-molas e fazer o contorno. Mas não é isso que acontece. Em poucos minutos, muitos flagrantes, vindo de todos os lados, eles curvam direto à esquerda. Os moradores reclamam das mudanças. Tem muitos carros entrando na contramão, a placa está mal sinalizada porque está em cima da curva e bagunçou o trânsito. Estou embaraçado aqui, não sabe o que faz. Tem uns que já estão entrando até no lugar errado, aqui não tem jeito mais, entendeu? Até o pedal está correndo perigo, não tem jeito. Agora ainda está vendo, você vai ver quando vem o colégio, estiver estudando o pessoal, se acabar o verão, como é que vai ficar a situação, entendeu? Na saída da Marechal Floriano, o mesmo tipo de imprudência. Os veículos entram na contramão e fazem conversões erradas a todo momento. Mas os flagrantes acontecem em todas as direções. Seguindo a Avenida Monte Castelo, este gol entrou na contramão. Percebeu. Quase parou. E depois lá vem ele, procurando o caminho certo. Parado, o motorista explica a confusão. Semana passada eu passei aqui e não estava desse jeito. Aí eu não sabia. Cheguei aqui agora direto, tenho que ir no médico ali, com o escritório médico. Peguei agora, peguei aqui as pragas ali, o moço falou que o médico é sentido contrário agora, é contramão. Eu tinha que manobrar agora, tenho que fazer retorno, que eu nem conheço bem direito aqui, porque me perdi agora. Você acha que piorou para o motorista? Piorou, piorou. Eu acho que é uma ruazinha igual essa daí, praticamente que não tem muito trânsito. Eu acho que não valia a pena fazer isso não. Eu acho que não precisava disso. Mas geralmente cachoeira é uma bagunça. Depois do flagrante e da entrevista, lá vai o gol. Errado de novo, cruzando a pista sem fazer o contorno. A solução? Talvez o que diz este comerciante. Na minha concepção, falta de um agente de trânsito para orientar os motoristas, até que o pessoal se acostume com a mudança que teve no trânsito. Como vocês puderam notar aí na matéria, os motoristas não estão acostumados. Me parece que não houve a divulgação adequada. Se tivesse tido a divulgação adequada, eles estariam cumprindo as normas de trânsito. E isso é ruim, porque mesmo o poder público querendo ajudar, ele acaba por atrapalhar e até mesmo acontece o que? Novos acidentes. Vamos a um comercial? De volta ao último bloco do programa, nós vamos comentar a respeito de uma apreensão de loló ocorrida no balneário do Pontal do Ipiranga. Lucas Gomes, de 20 anos e Jefferson Henrique Marconi, de 21, foram levados para a Delegacia Regional de Linhares como suspeita de tráfico ilícito de drogas. Porque ao contrário do que muitos pensam, o loló é tido como entorpecente. Então a pessoa que for presa de posse de loló vai responder por tráfico de drogas, cuja pena varia de 5 a 15 anos. Então pense bem jovens, isso não é brincadeira, isso não é perfume, vocês podem vir a ficar presos por um período de até 15 anos. Então pense melhor, carnaval é para se divertir, não tem que usar droga, não tem que pensar em dinheiro fácil, porque vai dar problema e vocês podem acabar na cadeia. Uma matéria bem interessante para as nossas donas de casa, para evitar acidentes com incêndio. Vamos às dicas do nosso corpo de bombeiro. As imagens assustam. Um incêndio que aconteceu no início de janeiro em uma lanchonete em Cachoeiro destruiu todo o estabelecimento sem deixar vítimas. O fogo teria começado na chapa dos alimentos, com a combustão do óleo, uma situação que ocorre com frequência. Isso é muito mais comum do que se imagina. A fritura de alimentos em frigideiras muito baixas, ela respinga muito óleo combustível aquecido. Esse óleo combustível, ele propaga a combustão. A periculosidade maior está nessa combustão atingir toda a cobertura que envolvam a botiga de gás e também a mangueira da botiga de gás. E com isso, consequentemente, essa combustão pode se propagar até um nível maior de um pequeno incêndio residencial. Em casos como esse, as pessoas que estão no local podem agir com rapidez e segurança. A primeira dica é usar um pano molhado. Até que o bombeiro vai estar utilizando, é de usar um pano molhado para abafar aquela combustão e, consequentemente, ele vai fechar a válvula redutora de pressão. Outra medida segura seria tampar com o dedo a saída do gás, fechando em seguida o registro. Eu questionei se alguém em casa, dona de casa, numa situação dessa, teria coragem de botar o dedo no fogo. Bom, o tenente falou que é fácil, que não há risco de queimadura e eu vou fazer o teste para ver se a dona de casa pode fazer mesmo. Primeiro a gente coloca a mão aqui, né? Vai e com o dedo tapa. Bom, eu estou segurando o microfone, o soldado fechou para mim. Não queimou e passou o medo. Agir com tranquilidade, sem pânico, no momento de um incêndio é fundamental. Mas, segundo o Corpo de Bombeiros, o cuidado tem que começar na hora da compra do botijão. O consumidor, tendo ela, ele tem que virar a botija, verificar ferrugem no fundo dela, amassados, fazer a volta da botija, ver se ela tem algum tipo de amassado também. E se ela apresenta escamas, isso significa que ela já passou o tempo de uso dela. Agora, a troca pode ser feita pela dona de casa ou é quem entrega o gás tem que fazer a troca? A troca, preferencialmente, ela tem que ser feita pela empresa fornecedora da botija de gás. Porque essa válvula redutora de pressão aqui, no fundo da botija tem um oringue, é uma pecinha de borracha para fazer a vedação. E, sendo dessa forma, as empresas que fazem essa troca, elas têm vários tipos de oringue também, que são as pecinhas. Coloca aqui, houve o vazamento, eles trocam. Se esse vazamento prosseguir, ela tem o direito de ter uma nova botija na casa dela e não querer ficar com aquela. Viram como é fácil, dona de casa? Basta abafar o fogo, fechar a torneirinha que o foco de incêndio vai se encerrar. E o Ronda da Cidade fica por aqui e até amanhã, se Deus quiser.